A Polícia Civil de Nova Lima prendeu na última quarta-feira o novalimense conhecido como Sucata, de 29 anos. Segundo o delegado responsável pela operação, o homem é suspeito de chefiar o tráfico de drogas no bairro Alvorada. Ele estava sendo investigado pelo crime de tráfico de drogas e a associação para o tráfico e a equipe obteve isso na sua prisão e na sua casa foram localizadas substâncias ilícitas como certa quantidade de crack, maconha, balança de precisão, dinheiro, papéis indicando ali uma contabilidade do tráfico de drogas. O suspeito foi autuado e encaminhado ao presídio da cidade. De acordo com a polícia, ele já tinha outros envolvimentos com a criminalidade. É um indivíduo de alta preclusidade, já envolvido com tráfico de drogas na cidade, porte ilegal de arma de fogo, homicídios decorrentes de pontos de venda de tráfico. E a gente obteve isso aí na sua prisão.